Amigos, a janela abre no dia 18, depois daí o Grêmio terá mais três novos reforços, Guilherme, Tassiano e Lucas Leiva, e todos com ritmo e todos já entrosados porque estão treinando com o Grêmio. Hoje tem Grêmio e Bahia a partir das 16 horas, jogo que eu estarei comentando. Ganhar do Bahia já é possível, o Novo Horizonte não ganhou, por que o Grêmio não pode ganhar. Perdeu três na sequência em casa, mandou o Guto Ferreira embora, já ganhou fora de casa esse Bahia. Quer dizer, então, é muito louca essa segunda divisão, eu tenho dito isso. Criciúma ressuscitou, Chapecoense está ressuscitando, Tombense ainda está no jogo e o Esporte Recife já caiu para sétimo. Então o Grêmio tem que continuar fazendo por si, para não depender de qualquer outra dessas loucuras que acontecem na Série B. O Grêmio está tentando trocar o jogo do Náutico, que é às 21h30, o que tem de Jirico fazendo tabela é um negócio impressionante. 21h30 de uma sexta-feira, eu concordo com o Denis, que tudo pode acontecer, pode ser frio, pode estar chovendo, pode estar com ventania, porém, também das 21h30 para as 19h20 não muda tanto, não podia ser na sexta-feira, podia ser no sábado ou no domingo, mas é o jogo da televisão, a televisão precisa, o Grêmio também precisa faturar e vamos nessa aí. Se for às 20h, melhor ainda, é meio termo, não é nem 21h30, nem 19h, vem o pessoal do interior, pode retornar no mesmo dia, no sábado poucas pessoas trabalham, enfim, fica mais fácil de ir ao estádio. Vidya Sante e Biel não jogam, e aí é a história, né, de jogar ou com três zagueiros, que é uma probabilidade, jogar com o Rodrigues, aí o Campas faz a do Biel, ou então entra o Elias simplesmente no lugar do Biel e estamos conversando. O Fernando Henrique está saindo do Grêmio, restam detalhes ainda, mas o Grêmio assegura que se por acaso aparecer algum clube para comprar, o Grêmio pega de volta e revende, e vende, melhor dizendo. O Grêmio hoje pela manhã falou em não contratar, depois de se dizer que precisaria de um camisa 10, embora para essa função tenha cinco, seis jogadores, tem Benítez, tem Campas, tem Pedro Lucas, tem o próprio Tassiano, enfim, jogadores o Grêmio tem, o problema é corresponder à expectativa, tem o Pitelo, claro, né. Ferreirinha está voltando, não joga desde a segunda rodada da partida contra Chapecoense, se corresponder hoje vai ganhando corpo para ser titular absoluto, porque é o melhor da posição, o deles disse que só vende por 12 milhões de euros, tem que depositar a grana, se chegar com cinco, seis já leva. O Grêmio deve ter se arrependido de ter renovado o contrato por 400 pau por mês com a dificuldade econômica financeira que está tendo, mas o Ferreirinha é para ser diferencial mesmo, ele é diferenciado em relação aos demais. E Ferreirinha deve jogar alguma parte do jogo de hoje. E o Natan, a verdade sobre o Natan, eu li a matéria, é que ele não queria jogar a segunda divisão. Esta é a verdade. Eu li a matéria e li no ar, então, por mim, o resto tudo é jogar para a torcida. E mais, né, Natan, é o Natan, né, está na reserva do Fluminense, que não é nenhuma Brastemp. Poa Pet Care, na João Valig 2247, o telefone 3377-2413, 24 horas por dia, odontologia, exames, dicas, neurologia, cirurgias, ortopedia. Eu disse clínica Poa Pet Care, a maior clínica, a melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Ativo você na maior atividade sempre, 0800-003-1500. Está aqui, ó. Ativo. KTO. Aposte para se divertir, kto.com. Dúvidas, chama no Insta, kto__brasil. Mas, pela assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de 90 municípios Brasil afora. Ligue 3950588. OPEM, adeus ao aluguel. Compre seu imóvel a partir de 599 reais. Tem imóvel na Protásio Alves, tem imóvel em Canoas, tem dois maravilhosos, extremamente bem localizados, e você pode somar renda em esteio, esses dois últimos que eu estava falando. Então, Porto Alegre, Canoas, dois em esteio, tem casas em Gravataí, ó, do Arco. Você pode somar rendas e chegará na necessidade do somatório para comprar. Ligue 980-488-522. 980-488-522. Com saúde, tudo fica bem mais fácil. Olha só. Linha de vitaminas Ion Wellness com enzima Q10 e tem muitas, muitas. A vitamina que você precisa tem lá. E esta aqui, ó, C500 miligramas, que eu tomo todos os dias. Então, aos poucos, eu vou apresentando todas as vitaminas aqui. Exclusivas na Maxi Econômica Farmácias. Compre 12 vezes, entrega grátis em Porto Alegre. Você já sabia há muito tempo que a Zepneus é a maior revenda do dia do sul do Brasil, não é? Melhores preços, melhores condições para o que você precisa. Do carro ao caminhão, a Zepneus é a solução. Suspensão, freios, lubrificantes, filtros, Zepneus é a solução. E Kia Stonic. Primeiro SUV híbrido. A mais econômica. Menos poluente e mais econômica. Uma nova perspectiva para uma geração nova no mercado automobilístico. Garanta seu Kia Stonic. Na Ipiranga, 8113. Ceará, 370. Arroba Kia São Motors. Arroba Suzuki São Motors. Aquele abraço.